salve salve galera boa tarde rafael crispim benzerra com vocês como sempre na tuba trazendo informações do trânsito agora você que vem do boa vista do abacaxiri sentido colombo sentido a tuba né tuba colombo saiu aqui da da rua bebê niac rodo é bernard bobiniac semáforo é que faz o seguinte vai cruzar é cruzar o posto não até o posto ali ó e vai pegar essa rua aqui ó a rua de trás que tem sentido o conjunto de nova esperança e colombo quer fazer o retorno para curitiba continua para a marginal retorna para a estrada ribeira vai ter o semáforo dela só passar a ponte nega entre curitiba e colombo até o semáforo esquerdo só o retorno e volta sentido o abacaxiri do cabral né curitiba isso é o pessoal que vem da br ao novo ao nova marginal né meio que inaugurada ela vai pegar o sam's club lá pode ver vai pegar a mercedes benz e vai contornar marginal estrada ribeira é meu queridos vão passar vocês vão ter opção de entrar no conjunto de nova esperança né é pela rua fanai é tem uma boa fanai ali que vai pegar do conjunto e vai sentido campo alto sentido asa branca vira esperança e o verde por dentro do conjunto ou vocês podem pegar a marginal da estrada ribeira passar em frente do do tabor da fara alto saber é nos fundos da escola nisso e teixeira e seguir viagem até a estrada ribeira e fazer o retorno lá embaixo no semáforo é meio complicadinho é mas aos poucos vai se entendendo graças a deus estamos com a presença da guarda de trânsito né fazer uma operação dando atenção a aos perdidos é que não estão acostumados ao novo trajeto no treino do atuba tudo em fundamento de ajudar fundamento de trazer sempre o melhor conteúdo e condenar o trânsito né para não dar acidente na calça sobre a tempo o seu eduardo pimentel a a senhora zena lopes guir como também ao senhor o senhor prefeito rafael greca macedo e eu sou iduardo pimentel não tenho nem palavras de agradecer ao senhor por sua atenção aqui no atuba eu como rafael cristo bezerra cidadão de curitiba sem partido somente ajudando fazer o bem para que o universo retribua com bem esse meu caminho a foco então galera o trânsito aí quem pega onde está tudo atrasado o atrasado as mudanças são novas tudo em questão de obras do tribo da tuba que tá no progresso bem rápido e ativo aí a nova empreiteira que assumiu tá ralando trabalhando eu sou grato por tudo e isso pode ver o tempo já tá ficando bonito a chuva né mas é bonitinho né aqui é o clima é maravilhosa então espero que tenha ajudado cada um tá no trânsito aí e somando aos pouquinhos eu tô tentando puxar a obra do tribo da tuba com asfalto novo para todo o conjunto para reciclar o asfalto é um asfalto antigo já foi feito três ruas quatro ruas a intenção é cumprir todo o conjunto com a toda a fila é isso aí é sempre olhando e trazendo melhores comunidade mas curtir melhor para todos e assim vai o divertimento assim vai o divertimento beleza você que pega ônibus aqui nós aqui no na frente do outro do posto estrada ribeira é perto da escola município de teixeira e fica ali naquele ponto ali ó da loja rota livre ali pessoal que vende carro o ponto de ônibus os ônibus vão passar aqui ó os que vêm lá pela br eles vão parar no ponto já os que vêm lá do cabral né Boa Vista é preço passar aqui galera então é melhor você como ponto tá ali ó conta ali pula não né se não tiver chovendo né pula no gramado e na hora quando nos apontar só se faz assim né cara levanta o braço e pegamos aqui ó na história da ribeira não mais na marginal beleza galera somando e ajudando ao próximo esse no caminho esse sou eu rafael crispim bezerra que não é band que não é globo que não é recorde é que não é rede massa não é SBT mas aqui é rafael crispim bezerra que sempre fala e fala bonito eu sei eu sou lindo né Advertimento nunca parou youtuber de Curitiba Rafael Crispim bezerra onde o cotidiano da vida é filmar filmar e produzir e só alegria Agradeço a todos aí e todos juntos no novo cotidiano sempre ajudando o próximo no universo que sempre nos traz as coisas boas é assim meu pensamento minha filosofia um grande salvo um abraço um junto valeu E aí